Veja a resenha dos times rebaixados para a segundona de 2022. Vocês foram quatro times chibata durante o ano todinho. Esse foi o jogo que rebaixou a Chape. O Peixe também já não vinha bem na tabela. Marinho sofre falta na área. Pênalti. Ele mesmo foi pra bola e faz 1x0. O Santos também estava desesperado pela vitória. É, mas o jogo não estava fácil pro Peixe não. A Chape estava incomodando mais que dor de dente em boca de pobre. Eles fazem uma jogadaça com o chute de Mike. Mas João Paulo como um bode... E Mike manda mais uma. João Paulo foi nela. E o segundo tempo começa com a Chape em cima de novo, João. Eles estavam querendo o jogo. Mas como diz o velho deitado numa rede, tomando quiçuc de groselha. Quem não faz, leva a peia. E Marcos Guilherme faz 2x0 Peixe, complicando de vez a vida da Chape. Que quase leva outro no finalzinho. A Chape foi rebaixada com uma vitóriazinha só, Chicó. 12 empates e 25 derrotas. Só fez 15 pontos, João. Bateu o recorde que era do América de Natal, que fez 17 em 2017. Agora é a vez do rebaixamento da cachorra de peruca. Levaram o Peia no Morumbi. O São Paulo veio pra cima. O Sport respondeu dando um susto em Volpi. Mas os destaques da partida foram os goleiros, Chicó. Volpi como um bode... E depois foi Maílson. Eita, que o Bodinho velho tá danado. Ainda teve outra defesaça nessa cipuada de muleira. É, mas como pedra mola em água fura... Tanto bate até que é peia. Tricolor faz 1x0 no Sport, que já tava sentindo cheirinho de rebaixamento no ar. Ei, Laiá. Isso porque Maílson fez milagre em cima de milagre nesse jogo, Chicó. Senão a cipuada ia ser maior que os dentes de Ronaldinho Gaúcho. É, João, mas o time é tão ruim que não teve jeito. E Sara faz 2x0. Sara! As cadelas do Mangue foram rebaixadas com 9 vitórias, 11 empates e 18 derrotas. Agora o rebaixamento da sardinha. Pikachu quase faz um golaço. Picape! Nesse lance o goleiro deu uma tapa no mosquito que tava no rosto de Gilberto. Mas o Vá percebeu que não era da dengue e marcou o pênalti. Rodriguinho bateu e fez 1x0. Uma hora dessa o estricolor tava com a metade dos beiços gritando gol e a outra metade rezando. E o pior é que tudo tava dando certo pro Bahia, Chicó. Gibagô recebeu e mandou pra rede. O problema é que a verruga do nariz dele chegou primeiro e foi marcado em perdimento. Só que a alegria de Bahia nesse ano passava ligeiro demais. E Pikachu foi derrubado em cima da linha, João. Pense numa zebra da bexiga. O Hélito Paulista, 64 times na bagagem, empata a fuleiragem 1x1. Olha esse lance, João. O zagueirão do Bahia como bode... O problema é que a defesa não foi do goleiro. Pênalti, que Pikachu garante libertadores pro leão. E rebaixa a sardinha, que tão mais sofrido que joelho de sapateiro. O Bahia foi rebaixado com 11 vitórias, 10 empates e 17 derrotas. Agora vamos mostrar a saga do gremista. Vou pedir licença pra contar a minha história. Tu é doido, João. Essa música tem 9 minutos. E a gente só tem um pra mostrar esses gols todinho. Porque com 19 minutos, o tricolor já fazia 3x0. Nessa hora ninguém tava entendendo nada, nem Diego Souza. Eu achava que eu tava na Matrix. Só que do outro lado tinha um galo que era doido. Que mesmo com Zezé vá quase complicou o jogo. Dodô e Vargas diminuíram a cipuada. Mas aí surge a decepção do ano fazendo um golaço. Douglas Costa. E sai dando chauzinho de Miss. Olha esse lance de Jonathan Robert. Entortou todo mundo e foi derrubado na área. Pênalti. Mas que desgraça foi essa que Borra fez, João? Ai, feliz. E olha quem tá dando as caras de novo ali, Chicó. 1xbet, patrocinadora do Brasileirão. Porque é o maior site de apostas do mundo. E acompanhou a gente em boa parte do campeonato. Sempre trazendo as melhores cotações e pagando rapidinho. Mas não é à toa que é parceira do Barcelona, da La Liga e do campeonato italiano. Top demais. Faça o cadastro, coloque o nosso código e comece a faturar. Link na descrição. Vamos embora que eu já tô tonto de tanto repetir esse mesmo lance. O Grêmio foi rebaixado com 12 vitórias, 7 empates e 19 derrotas. E o imortal morreu no final. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha dos melhores jogos da rodada 37. Ficou sensacional. Clique aí.